Ah, você quer brigar? É! O prazer é meu! Bem, o arraia-chato não pode respirar no espaço! Como você sabe? Toma, toma, toma! Não, não, não! Agora que as entradas acabaram, do que é feita sua nave mesmo? Lixo não comestível. Não sou exigente, hã? Ei, não me pegou! Não estava mirando em você! Vovó! Se não dermos uma coisa melhor, ele vai consumir a nave toda! Os brownies galácticos, coma isso! Oh, que brownie gostoso! Até mais, nerd! Nós conseguimos! A galáxia está salva! Do quê? Ele não está na cadeia espacial! Mas ele é um prisioneiro do bom gosto! É, garanto que as pessoas que tiveram os planetas comidos estão de boa com isso! Queria ver você inventar uma coisa melhor! É, vou inventar! Porque é a minha vez! Era um dia normal e tranquilo, mas aí o Kevin chegou e estragou tudo! Oi, eu estou aqui para estragar tudo! Esse é meu trabalho, entenderam? Não tão rápido, hombre! Ai, não! Sou eu que vou me dar mal! Porque é meu trabalho! Ai, não! O Kevin está ganhando por algum motivo! Eu preciso de uma mãozinha! Que tal quatro? Parece que vai chover raio laser! Histórias assim são chatas! Não fazem sentido! Não pode fazer um viló aparecer sem motivo nenhum! Ah, tá! No último episódio, nosso herói estava à caça de um monstro destruidor de cidades. Ele achou o cara, mas vai precisar de um conselho mestre e algum mestre dos conselhos. Mestre Max, por que está aqui? Estou relaxando, mas o lance é o seguinte. Seu relógio e músculos não serão bastante para derrotar ele. Tem que sacrificar alguma coisa. Me sacrifiquei para ficar sarado! É, isso serve! Ele deve estar perto. Eu quero estar na história! Você estava novinha? Tá bom, o que você quer ser? Guei gato! Guei gato! Oh, espera! Eu estou recebendo leituras por perto! Kevin! Você vai ver agora! Todo o meu treinamento, paga agora! Essa não! Ele vai usar aquilo de novo! A transformação dele está fazendo efeito de novo! Espera! Tem alguma coisa diferente com o Kevin dessa vez? Ele perdeu o controle dos poderes? Ah! Que velocidade incrível! Mas ele não é tão rápido! Eu não posso ganhar dele dessa forma! Acho que vou ter que usar a minha forma final! Kevin, seus aires parecem muito bocos! É verdade! Os poderes do Kevin estão sendo afetados pelo Homem e Triggs do Bell! Não importa! Vou destruir vocês! Ele é forte! Eu vou ter que usar a minha forma final! Transformação e destransformação ao mesmo tempo! Sério! Não entende! Nossos relógios estão interligados agora! Eu não tenho mais controle sobre ele! A não ser que seu relógio não exista! Eu vou ficar me transformando sem controle! Eu tenho esse relógio desde que eu me lembre! Ben! O que vamos fazer? O que o Mestre Max disse! Mas aí você vai perder o seu poder! É! Mas eu ainda vou ser um herói! O que? Você resolveu a história sem socar? Eu sou uma pessoa tão boa! O que acontece depois, Ben? Ah, certo! Enfim! Claro que a explosão fez o Kevin voar pra uma pedreira! Caindo do precipício! Mas eu salvei ele há tempo! Mas eu ainda queria socar ele! Você conseguiu! É! E apesar das nossas diferenças, o Kevin poderia fazer parte da nossa equipe! Mas o Kevin é super gente boa! Eu sou o maior nerd! Ah, o quê? De repente, o relógio do Kevin volta a funcionar! Porque ele teria feito um novo mesmo! Pra esfregar na cara do otário do Ben! Não é assim que tem que acabar! Não! Não! Kevin, como veio parar aqui? Ei! Ei!